O caso foi registrado no município de Chapuri, no bairro Sibéria, no segundo distrito da cidade, interior aqui do Acre. De acordo com informações da polícia, os jovens têm 18 anos e 19 anos. Eles se desentenderam por causa de uma briga na família de um deles. O fato é que eles estavam com arma branca, com a faca, entraram em uma luta corporal e acabaram sendo feridos. E aí o SAMU foi acionado por populares que presenciaram toda a cena. Os jovens foram encaminhados para o hospital da cidade. Um deles estava em estado grave e foi encaminhado aqui para o pronto-socorro de Rio Branco. Agora o estado de saúde deles neste momento não foi divulgado. A polícia está investigando o caso para descobrir os reais motivos desta briga. Com imagens de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta. Com imagens de Sidney Torres, Jardel Angelim para ovidos,